Música Salve salve rapaziada Tudo bem? Aqui é o Ares e vamos continuar Essa campanha aqui com Poderoso Aquiles Tirando milhares de pedras Nesses inimigos aqui Para arrebentar esses caras Vigas para cá E vamos arrebentar eles Música 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 Vamos trazer as bigas para cá. Só deixa eu ver aqui a resolução que eu estou para não dar problema no gráfico. O que você disse? O inimigo tem mostrado seus equipamentos escondidos. Estou prontos para a guerra. Como você disse? Aplausos. 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 Seguindo ordens! Estranho e caverns! Reis caverns! Destruir a power! Let's see that! O que é isso? A vitória está bem perto de testar. A gente está pronto! A gente está pronto! A gente está pronto! Atriz! Destruyam os vozes! Foda, beware! Atriz! Horses harnessed! Massacre them! Attack! Strike hard! Aron, entra e volta! Não se torna! Para todos os Acheanos! Tremando a guerra! Move! A força! A força! A força! Morrido! Você não sabe o que vai ser! Os vozes têm encontrado os vozes escondidos. Vos vozes são a sua demanda! Vos vozes! Destruy os vozes! Vos vozes são inimigos! Vos vozes são inimigos! Vos vozes são inimigos! Estreus vozes são inimigos! Estreus vozes! Fugiu! Fugiu! Vitória! Bom resultado! A gente conseguiu exterminar esse exército do Perifas. Fugiu! Estou melhorando todo o tempo. Eu te servirá bem. Vá lá! Aquiles boladão chegando aqui. Aquiles boladão chegando aqui. Eu tenho o que vai precisar. Fugiu! Nós podemos levá-los. Segure o perimetro. Vá! Melhor tirar esse aqui, porque isso aqui não está naquele save bugado. Você aqui? Fugiu! 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 Eu posso fazer seus inimigos desaparecerem. Eu posso resolver seus problemas. Eu posso fazer seus inimigos desaparecerem. Eu posso fazer seus inimigos desaparecidos. Eu posso fazer seus inimigos desaparecidos. Nesse momento agora acho que eles estão bem suaves. Ainda bem que eu parei. Eu posso fazer seus inimigos desaparecidos. 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 E aí ele vai criar uma comparação. Eu posso fazer seus inimigos desaparecidos. Eu não tenho condições redemption. Eu tenho um sininho abaste. Eles não vão entrar agora. Apenas a armadura do herói. Sem problema é insurmontável. Eu espero ouvir o que você tem que dizer. Tudo bem, aqui eu não tenho a opção de fazer eles entrarem na guerra não. Nós temos uma aliança militar. Eu estava abananando por um minuto aqui, olha. E olha que eles tem um monte de base isso sim. Esparta que está bem forte também, né? Melos. Quer saber, eu vou pegar bem aqueles. Eu estou procurando por Ares. Minha reputação é sua. E vim voando para cá. Nesse momento aqui as coisas ficarão muito, muito bem organizadas, né? Boa! Aumentar a pedra e depois aumento a relação com os danos. Minha reputação é sua. Eu sempre vou pecar. Minha reputação! Minha reputação é sua. Minha reputação é sua ideia! Minha reputação, você tem bem? Minha reputação! Minha reputação é sua a bem. E aí E aí Campo de Ares Aqui em Tebas essas unidades aqui devem sair insanamente poderosas né Provavelmente sim né É Eu sei a diferença Eu vou deixar você escolher o lugar Passei para cá O gajo também está pesado né Confrontar a Gamenon Não sei se seria sábio não hein Se eu matar a Gamenon nem sei o que vai acontecer Será que o Ares assume? E aí E aí E aí E aí Cadê o Enéas? Caraca olha a quantidade de tropas que eles tem aqui hein Isso é além de mim Não é por nada não é melhor fortalecer aqui As praias Aqui ó tem um monte de inimigos aqui Lícia tá chegando forte aqui ó Sarpedão aqui Consegui recuperar aqui parte né As minhas dívidas Melhorou aqui um pouco né Uma grande vantagem Tebas fortalece Eu vivo pela batalha Aqui na região de Glar Vou pegar aqui O ouro também tá indo bem hein Tô produzindo bastante ouro Mas em Tebas eu vou pegar mais um exército Mas dessa vez esse exército Eu vou colocar tropas mais leves Arzir, Ziral Mais um turno pra esse cara Esse cara aqui vai sumir Vou precisar de tropas mais leves Mas por que eu vou precisar de tropas mais leves Porque o bicho vai pegar meu filho O bicho vai pegar aqui Olha quantos exércitos inimigos estão vindo Olha vamos botar status diplomático Minha aliança Contra a aliança deles Eu ia pro ofensivo Mas pro ofensivo eu não tô Tô vendo muita vantagem não Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Alicia que se juntou os inimigos Uma permuta Permuta tá bom hein filho Eu te dou toda minha bronze E você brinca comigo Aí não dá né Mais uma permuta no sense As permutas no sense né Beleza Beleza Aqui eu já posso recrutar gigantes Já já posso recrutar gigantes Inclusive Essa província Que é uma província problemática Onde as minhas tropas estão Eu já coloquei Pra ter o que Maior benefício As vezes Geralta aqui Ele assume já a posição dele Nossos gigantes são Leves Estão umas pancadas rápidas Precisava de alguma coisa Que não consumisse tanto bronze Né O problema é esse Esses campeões de Fitcher Versos antes O espadachim pesado Vai com o espadachim pesado Mais armadura Mesma moral Tchau Esses lanceiros de Fitcher Pesados Vou precisar de mais bronze Mara que tenha bronze Aqui é comida e madeira Aqui é pedra Olha Pedra, madeira Bronze eu tenho aqui Mas tá com o Itaca Vou ter que vir pelo norte Aqui, olha Vamos perder um pouco de bronze Nessa Ótimo A Etria vai vim do nada, esse cara nem precisa dos aliados né? Não adianta, muitos nem aparecem no dia. Aguardar aqui né, Micenas ocupou. Permitiu o comércio, Micenas ocupou aqui não. Micenas e Ikka fizeram o trabalho. Eles fizeram a parte deles. Vamos ver aqui, eles deram uma limpa aqui do exército deles. Mas eu não vou pra lá não cara, porque ir pra lá, vou mandar aqueles pro norte. Parece uma perda de tempo para mim. Nem sei de onde vem essa Etria. Entendeu? Vou dar vinte mil pra eles de comida. Dois mil de madeira. Mil de pedra. Sem de ouro. Se fosse mil também, então acho que eu ia te dar. Duvido. Duzentos de ouro. Compraria os caras, tá vendo? Mas aí o que que acontece? Não daria cento e noventa que eu perderia muito né? Dois mil eu ficaria quase sempre sem madeira. Não, pedra é mil né? Madeira dois mil. Mesmito do eu drinking e noventa. Se fosse mil, se foi mil e noventa, o que não vai me levar. Também que eu me levaria a moto. Não, eu não sou mil. Não, eu tenho que levaria a amadação com tudo. Noventa dos caras. Após eu 1 mil. Eu tenho que levaria os caras até ao outro. Eu vou tomar o tempo para se dar uma pequena. Mas eu vou tomar o tempo para se dar uma boa. Eu vou tirar do outro. Amém. Um espião. Hora de trabalhar esse espião aqui em. Aumentar as ações do espião. Não é possível. Mandar ele bem na frente. Aproveitar que deu uma amenizada aqui nos inimigos que. Micenas, Fitchia e Esparta. Já estão deslocando suas tropas. Eu vou expandir o meu reino. As custas. Do exército inimigo. Do exército inimigo. Aquela velha diplomacia tipo assim. Olha que delícia. Aqui é 184 de ouro e vai me dar um de comida. Um. Vamos dar um grande arroz. Nem sei quem são filho. Nem sei quem são vocês. Nem sei quem são os inimigos. Nem sei quem são os inimigos. Nem sei quem são os inimigos. Erebus, escrava meus caminhos. Certo. Estou esperado que o Aquiles tenha algo útil para dizer. Ah, vamos dar um presente pra eles A visão meio neutra da realidade, não? Demos um presente pra eles, pronto Acabou Demos dois mil pra eles Se eles aceitassem, a gente conseguiria fazer uma permuta melhor O cara tem um exército maneirinho, né? E ainda tem essa situação chata, né? Beleza, esses dois caras Eu vou vir aqui pra Calcis Onde eu vou me programar pra receber o... Ali, se ela me atacou Beleza, menos um pra construção de recursos Vamos ouvir, então Vamos ouvir, então Pronto, segura essa comida aí Vou conseguir fazer um acordo com eles Break o bom vinho e vamos falar Confederação bonita Os que me opõem precisam de Hades. Permuta maravilhosa, hein? É uma permuta maravilhosa, dou 3 mil e pouco de ouro pra ele. Que delícia, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar. Te dou 1 mil de ouro. Você me dá isso aqui de prata. E eu vou subir aqui, vou comprar todo teu bronze. Pronto. Até eu achar a mina de bronze legal. Fechei o acordo com eles. Nós temos bastante para discutir. Aquiles e eu compartilhamos interesse mutuos. Uma assiduenta chatinha, hein? Foi pesado, hein filhão? Aquiles é o campeão. Ficou? Impossível. Verso é o que? Clica eles. Você pode contar em mim. Nós vamos acelerar a vitória. Como você disse. Pronto. Já meti uns gigantes aqui. O único amigo que eu tenho é esse cara que veio pra cá. E ele sempre vem pra cá, né? É um cara chato demais. E eu odeio pra cá, né? É o meu. É um cara What the fuck? É um caraque. Tenho vídeo a pode tentar se Tyr. Eles já não olham mais pela gente. Eu sou uma legenda! Maldito! Nós temos um lugar para cobrá-los. Organize o roto de assistência. Não desafiados na batalha. Veja suas defesa. Força de marcha. Coloque uma assistência! Coloque uma assistência! O que eu olho é sempre pensando. Senhor Jesus! Por que eles não fazem isso? E esse agente maldito aqui. Serve para nada, né? Ele está aqui de enfeite. Uma batalha bem colocada. A batalha pode afetar. Os arcados eu até teria uma chance, né? Pegaria a mina de ouro. Pegaria mais madeira. Uma área protegida. Bastante comida. Mas eu perderia uma área de bronze, né? A Macedônia, por sua vez. Dá todo esse norte aqui. Nós temos bastante para discutir. Vocês compreendem? Então... Seria uma boa, né? Eu vou vocês... Aceitarem. Estou pronto para falar. Estou pronto para falar. Tome aqui para Zeus. Para ver se eu ganho necessário aqui. Não ganho necessário. Vai ser no próximo turno, né? O Almão aos Deuses diminuiu bastante. Irritante. E um dos erros que eu mais odeio aqui... É esse bagulho de uma pessoa, um espião, né? Parar um exército. Incrível isso. Irritante demais. E eles atacaram. E eles atacaram. Com o exército de Aquiles aqui parado. Isso que me dá raiva. Uma área de pedra. Ah, filha da mãe maldito. Desgraçado. Desgraçado, né? O que eu acho que é? Estou armado e pronto. Eu posso fazer isso. Nós vamos vencer com ele. Basta um pouco de cabeça. Eu não posso obter. Ou seja, o homem. Agradece o Poseidon. Para a vitória. Faça eles pagar. Vamos lá, cara. Poseidon nos protege. Não há chance. Pior que agora a cidade ficou aberta. A Macedônia vai tomar ultimato. Só deixa eu resolver esse meu problema com esse cara chato aqui. A Macedônia eu vou resolver. Esses malucos aqui. A Hétria. Esses Ilium. Nem sei o que esses caras estão fazendo aqui, meu irmão. Nem sei o que esses caras vão fazer aqui. Só Deus sabe que esses malucos vieram fazer aqui. Não. 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 Aff, como isso vai fazer. Não, não. Mas o que? Meu respeito é a diferença. Eles ficarão acostumados a se achar, deixe-me dar um pouco para a frente. Prontos para pronto! Achilles é o campeão Próximo para marchar Eu não vou Nós somos a glória das Athenas Com certeza Muita a lote E você pode confiar em mim A glória nos espera O que é engraçado do Elen Então vamos quebrar ele aqui ao meio Então gente eu vou parar o vídeo aqui Ah esse cara tava bagunçando o coreto rapaz Se inscreva no canal do Ares Bagunçando o coreto Ele deu o erro de tomar uma cidade minha Achar que podia ocupar Nada aconteceria Tudo bem A VISTA A principal A ação Lá Vamos lá Respira Roca Perdão Lá 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 O Minotauro está aqui, muito bolado! 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 Os Mismidões! Os Arqueiros estão atirando! Os Arqueiros estão atirando! Abra! Acorda! Acorda! Seu herói está atingido! Acorda! Atenção! 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 Gente, deixa eu ver porque ele está muito nervoso porque ele está sem mão de guerra com ele é verdade? É verdade! Ele está nervoso! Vou pegar esses arqueiros aqui e mandar algumas portas para atacar aqui os inimigos Fazer o desafio divino Ah, esse maluco aqui me deu muito dor de cabeça agora ele vai cair aqui, ó . 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 Vá! 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 Vamos dar uma acelerada aqui. Eles fugindo pra cá, sendo que a batalha tá aqui, ó. Não, eles fugiram mesmo, pequenários. Eles já nasceram na batalha, com uma vida cheinha, e eles tão fugindo? Estão fugindo. Estão com palhaçada? Então... Já mata os arqueiros, eles erremam. Vamos lá. Eles tem um marido que pede bastão, engraçado. Quando você passa esse jogo, já tinha um marido que pede bastão ou não? Já. Vamos pegar esses arqueiros aqui. No campo de batalha, essas unidades estão fazendo bonito. Aqueles já venceu. Vamos, pequenários. Vencemos. Então, gente. Um forte abraço pra todo mundo. E... ahhh, eu vou mostrar pra eles mesmo lá. O opo. O ou. A CIDADE NO BRASIL